Ao final de semana, hoje queria conversar convosco um bocadinho acerca da novela à volta da ex-CEO da TAP. Pois é assim, eu não gosto especialmente de futebol, de futebol jogado, não gosto especialmente, não sei, não dos jogadores, não sei essas coisas, mas eu acompanho com alguma proximidade os vestidores do futebol. Porquê? Como eu sou uma pessoa de psicologia e acho que o futebol é um laboratório social interessantíssimo, como é que se vê o clubismo que se vê no futebol, também se vê muito na política, como é que pessoas, que eu acho pessoas inteligentes, conseguem defender visões absolutamente parciais, absolutamente irrazoáveis e tudo mais. Portanto, eu acho o futebol algo interessante a esse nível. E no futebol, embora não ligando muito, eu sou suportinguista. Portanto, sou suportinguista e não sou socialista, sou uma pessoa que gosta de sofrer, não tenho tido acesso a muitas vitórias. Pois bem, quando Bruno de Carvalho era presidente do Sporting, Bruno de Carvalho quis mudar o treinador, substituir Marco Silva por Jorge Jesus. E então o que é que Bruno de Carvalho fez? Bruno de Carvalho arranjou uma desculpa que Marco Silva não utilizava um determinado fato do clube como forma de, queria ele, que não conseguiu, despedi-lo com a justa causa. E eu, enquanto suportinguista, embora, conforme isso, para aqueles suportinguistas que liga pouco, mas fica envergonhado com isso. Porque é mesmo aquela coisa do chique esperto que quer arranjar uma conversa de advogado, conversa de advogado aqui no pior sentido da palavra, ou seja, uma conversa de aldrabão, para justificar uma coisa que não é justificável assim. Quer dizer, eu quero mudar o treinador, estou disposto a pagar a cláusula de indemnização ao treinador, e pronto, e vou partir para um treinador diferente. Pois bem, essa postura de aldrabão, essa postura de valetude, interessa não é os resultados, não interessa o processo, não interessa a forma de lá chegar, foi o que eu vi esta semana que o Estado português faz à CEO da TAP. Ou seja, eu não tinha especial de simpatia pela CEO da TAP. Acho que ela teve alguns comportamentos que não são comportamentos de bom senso, e num setor, especialmente num setor de uma empresa pública, o bom senso é algo muito importante. Mas o facto do Estado português, ou neste caso a TAP, que é 100% do Estado português, quer dizer que a senhora não foi CEO, como dizia o outro, se calhar a senhora nem sequer existiu, porque não assinou o papel tal, é pôr o Estado português ao nível do chique esperto, do tipo de avigarice, de não se comportar como uma pessoa de bem. Ou seja, eu que penso que aquilo que é a fatura do governo socialista, nós estamos a pagar em termos de menor crescimento económico, porque isto foram anos em que Portugal podia ter dado um salto para rumo a ser um país mais europeu, e não deu, mas isso eu acho que isso é recuperável. Tipo, em 10 anos, em 15 anos, um país consegue recuperar isso. Agora, eu acho que o que estamos a pagar em preço de moralidade, em preço de cultura rasca que estamos a criar, a cultura da irresponsabilização, da desresponsabilização, a cultura de a culpa é do Passos, não é nossa, a cultura de vamos aqui arranjar uma chique expertise para não assumirmos a responsabilidade, eu acho que esse é o maior preço que nós vamos a pagar, porque esses preços normalmente demoram gerações a corrigir, gerações a tornarmos melhores do que isso. Era isto que eu queria partilhar convosco. Até nos vemos para a semana. Tchau, tchau.